A semana inteira eu estou falando desse cara que está aqui do meu lado, não vai abrir a câmera agora não, esse cara que está aqui do meu lado, fazendo um trabalho bem bacana, a criançada está assim, alvoroçada, já recebi um monte de mensagem, tem criança aqui no estúdio para ver esse cara fazer um pouquinho aqui do trabalho dele, é o dublador, tartarugas ninjas e outros mais personagens bacanas que você conhece aí dos filmes, dos desenhos de cinema, está aqui para bater esse papo com a gente, mas antes dele fazer essa brincadeira com a gente, eu também trouxe aqui o professor, meu querido amigo, amado Adriano Ramírez, produtor cultural, ator, diretor, escritor, o cara é um monte de coisa, gente, eu chamo ele de bombril, né, mil e uma utilidade. Prazer, Fred Mascarenhas, prazer, Adriano Ramírez, mais uma vez aqui com a gente. Eu que fico feliz, né, porque olha só, cada vez que eu venho no programa dela, ela está mais bonita, Marquinho Benedito, olha para isso. Poxa, Adriano, você acabou comigo agora, eu jurava que você ia falar assim, cada vez que eu venho aqui no programa, ela está mais magra. Eu falei que está mais bonita? Você falou que está mais bonita, mas magra, eu vou gostar mais. Mulher nunca está satisfeita. Me empresta um óculos, para ver se é verdade, não, não. Fred, prazer, né? Obrigado, obrigado. E assim, antes de mais nada, queria te agradecer assim muito mesmo, porque você está vindo do Rio, a gente brincou para caramba, entender a noite, pelo amor de Deus, não perde condição para vir para cá, vem para Terezópolis e você está aqui para bater esse papo gostoso com a gente, então assim, te agradeço de coração mesmo. Tá bom, eu que agradeço você, agradeço o Adriano também. E assim, eu cheguei aqui em paz, vim tranquila. Que bom. Eu tive que vir de helicóptero, não tinha outra opção. Não teve jeito, né? Foi helicóptero. Mas posou direitinho, né? Não, desci de rapel, vim no estilo. Ah, então já, né? Já aproveitando a onda. É um palhaço. Mas, Adriano, conta para a gente em que momento, assim, da vida de vocês, vocês se cruzaram aí com esse trabalho tão bacana. Então, eu sou muito amigo da irmã desse cara, super talentoso. E aí eu trabalhava só no Rio, dava aula e a Jaque, irmã dele, já trabalhava com produção teatral, produção cultural de vários espetáculos no Rio, falou assim, eu acho que o meu irmão leva jeito para isso, estou querendo que ele faça alguma coisa. Ui, eu acho! Você não leva em casa lavando louça, que é o que eu gosto de fazer em casa. Dá uma olhadinha, bota ele, leva. Não, então traz ele para fazer aula comigo. E aí o Fred começou a fazer uma série de espetáculos, mas a gente já percebia que o Fred não era só a questão do teatro, né? Ele já tinha essa coisa da música, ele é muito musical, ele toca violão também, gosta de cantar, compor. Então, ele foi fazendo uma série de coisas e, de repente, no meio do caminho, foi naquele momento de transição que eu vim para Teresópolis. E eles amadureceram lá no Rio, alguns seguiram o caminho de televisão, cinema, e quando um belo dia, o Fred fala, estou fazendo dublagem. Eu falei assim, como assim fazendo dublagem? Como assim? Acho que eu estivesse colocando roupa de personagem andando na rua, assim. Estou fazendo dublagem. Ou então eu estivesse pulando de prédio. E aí eu fui lá ver como é que era essa história de dublagem, e aí ele foi por esse caminho. Hoje ele está entre os grandes dubladores do Rio, está numa escola de dubladores, trabalha com grandes dubladores amigos meus, né? E aí eu falei assim, caramba, o moleque foi nessa vibe aí mesmo e a gente fica muito feliz quando eles se projetam. É, o Adriano é muito engraçado, ele é igual o Gremlin, né? Molha um aluno e vai pipocando. Vai pipocando um monte de gente por aí, é verdade. E um monte de gente conhece ele. Engraçado, eu agradeço muito ele. Eu comecei realmente a fazer teatro com ele, né? Eu falei para o meu irmão, eu quero fazer teatro. Ah, tem um amigo meu. Não vai gostar muito dele não, mas eu vou falar com ele. Aí o computador, pã, uma ameaça foi detectada. É comediante também? Mais ou menos. Tem um canal aí na rede, no YouTube aí, tem um canal aí que ele faz as palhaçadas dele, as maluquias dele. E é muito engraçado que esse universo é muito pequeno. Aí ele, essa semana, ele me liga falando que estava dando... Olha só o que é esse mundo, né? Ele está dando aula de dublagem, não é isso, Fred? Sim, sim. Para a filha da minha professora de teatro. Gente, que caldeirão bacana. O mundo é desconhecido, o resto é figurante. Eu zoei muito ele, porque ele é muito sem vergonha, então eu zoei muito ele, né? Porque ele só fala besteira, esse garoto. Ele não fala nada sério. Eu sei, ele está a semana inteira que a gente no WhatsApp, é que ele só falando besteira. Eu falei, gente, que louco é esse que o Adriano me bota no caminho? É por aí. E aí eu achei assim, gente, esse mundo é muito pequeno, porque ela foi minha professora de muitos anos atrás. Ela foi a bruxa do programa do Bozo, gente, porque eu sou velho, né? Eu admito, eu sou o coroa. Não, não, parece que ele é Peter Pan, né? É Peter Pan. E aí eu falei, cara, você está fazendo isso, quer dizer, o mundo é muito pequeno. E ele é muito talentoso, merece tudo o que ele está conquistando. Olha, ontem eu falei que ia contar o segredo, mas ontem à noite ele me falou uma coisa muito bacana. E Fred Mascarenha saiu do grupo. Não, eu achei muito bacana. Eu não lembro o que a gente estava falando de você, e ele falou, poxa, eu aprendi muito com o Adriano. E só essa frase que ele colocou na mensagem, eu fiquei emocionada, porque há quanto tempo eu te conheço, né? De outros carnavais aí. Até que é um ano e meio, né? Poxa, nossa senhora, né? A gente está nova ainda. Nossa senhora. Mas eu fiquei muito emocionada, porque eu sei que você faz o teu trabalho com muita dificuldade, né? Tirando leite de pedra aí esses anos todos, mas faz com muito amor, com muita vontade, principalmente, com muita verdade e com muito carinho. Não é porque eu sou tua amiga, não, mas é verdade. Você leva o trabalho dessa forma. O que me deixa feliz é quando eu vejo o pessoalzinho. Tem uns que não admitem, né? Se você entrar no meu Facebook, lá você vai ver umas carinhas, como esse trabalhou com Adriano, esse foi aluno, sei que lá estão tudo aí nas novelas, no cinema, em vários lugares, enfim. Alguns até hoje têm carinho, têm consideração, liga. Outro dia, um mandou mensagem para mim, estou precisando de colo, mestre, deixa eu ir para aí para ficar no teu colo, porque trabalhar nessa profissão é realmente matar um leão por dia. Eu tenho alguns ex-alunos que estão trabalhando em televisão, cinema, essas coisas, que eles falam assim que às vezes começam a trabalhar cinco horas da manhã e a gente acha que é uma molezinha, né? E vão até o dia seguinte gravando, fazendo uma série de coisas, ensaiando espetáculo, gravando TV, cinema, tudo ao mesmo tempo e às vezes eles pedem help, né? Então é legal a gente ser meio paizão, tem hora, né? Eu gosto disso. Bacana, né? Muito legal. Eu lembro de uma coisa, sem querer já interromper, já interrompendo, que quando eu comecei a fazer, já me jogou no palco de cara, já em cartaz, no Grandes Atores, lembra disso? O Adriano com o maior carinho, com a maior paciência, antes de começar o espetáculo e com uma maior correria de produção, não sei o quê, e ir pra lá e pra cá e ele ficava comigo ensaiando, ensaiando. Você lembra disso, Adriano? A gente ficava ensaiando a cena até ficar do jeito que ele queria, todo dia que tinha que entrar em cena. Era muito nervoso, achava que não ia conseguir, né? E conseguiu. Muito suco de maracujá também, né? Muito suco de maracujá. Esse menino é viciado em suco de maracujá. Ontem ele mandou tomar suco de maracujá, pô. Eu tomo todo dia suco de maracujá. Então por isso que é assim, né? Bacana. Olha só, gente, eu preciso chamar o intervalo comercial rapidinho, coisa assim, só pra gente beber uma água e eu volto já já com mais de Fred Mascarenhas aqui pra você não sair daí. E aí 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 Tchau.